Olá galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos. Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez eu estamos com um pouquinho de The Battle of Ice aqui, Raptors, jogando com o nosso truta-sangue-bom, The Lost, opa, Serafim, galera, sim, eu coloquei um Rock Bottom ali logo de cara pra gente poder se divertir, eu vou jogar com o The Lost com o Rock Bottom, só pra ver até onde que a gente consegue ir, cara, eu acabei de fazer um feito maravilhoso, né, que foi simplesmente conseguir, é, cuidado aqui, beleza, tô vivão, não, foi simplesmente conseguir finalizar com o Jacob Bezal, eu acho o boneco chato pra caraca, né, velho, e o boneco não vinga, ele não fica forte, já que não tem horror psicotrópico, mas, se você não sabe o que eu tô falando, dá uma olhada na playlist, tá, ela tá bem atualizadinha, então, vamos nessa, tô de Rock Bottom, Rock Bottom impede com que eu tenha, é, status down, tá, então, independentemente do que que eu pego, do que que eu ganho, da onde eu vá, eu simplesmente vou ter status up pra sempre, então, se eu, opa, beleza, então, se daqui a pouco, por exemplo, eu pego um, shot speed down, o shot speed down não vai existir, sacou, é bem legal, cara, eu gosto muito, eu acho que funciona super bem, cheirzinho, maroto, Rock Bottom por si só, ele não quer dizer muita coisa, tá, mas, se daqui a pouco eu pego, por exemplo, um strange, uma carta, eu tenho aí a possibilidade de nunca perder o que que a Scrake me proporcionou, é bem maneiro, né, olhando nessa ótica, opa, ah, falar real pra vocês, viu, que eu vou de Gups Hairball, bora, quem sabe eu não pipoca um gato aqui, quem sabe eu não me venho um gatinho, gatinho marotinho, saudades do gatinho marotinho, galera, tem tempo que não pipoca um gatinho aqui pra gente, se bem que, se bem que, caminho do anjo também é interessante, bem jump, beleza, que tanto faz, ué, eu ganhei um damage do que? não sei, só sei que foi assim, cara, tá lá, tá louco, vou pegar, vou pegar todos os itens, tá, rolei, pipocou, peguei, nossa, e o itemzinho da mamãezinha ali, ele tá, ai, opa, 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 olha esse vagabundinho, né, cara, olha esse vagabundinho, jogou ruim, beleza, vambora, vambora que eu tô bem por enquanto, o itemzinho da mamãe, ele tá entregando ali pra mim os efeitos dos itens da mamãe, e eu não tô perdendo os status, tá, também é simplesmente sensacional, quero, e a gente já olhou, não tinha nada, né, vambora, holy crap boys, a gente tá bem aqui, cara, rock bottom me dá uma confiança, ah, XL, velho, oh my gosh, olha quem apareceu aqui, acabei de falar pra vocês, né, então vou pegar aqui a strength, a lovers aqui, whatever, e olha como fica o meu dano, mano, aí é status up eterno, isso aqui é muito bom, cara, muito bom, de damage a gente tá bem abastado, né, vamos ver se a gente consegue aí um um tierzinho pra poder fazer parte do rolê, isso aqui não dá, né, velho, não dá pra brincar com esses itens, dá humildo mesmo, a gente quebra muito a dinâmica do jogo de tiers, que eu acho que é o interessante no final das contas. Olha lá, ganhei o olhinho na nuca, e nunca mais eu perderei, isso é muito bom, velho, fala sério, é bom demais. Vamos lá, Shadow, vambora. Counterfeit Penny. Cara, eu acho que ainda vou arriscar ficar mais tempo com isso aqui, sei lá. Pode dar certo, pode não dar certo. Ah, não. Aí brincou com os sentimentos. Ah, tá, graça disso. Ai, é porque como não é status, ficou de boa, tá, eu achei que eu teria problema por, sei lá, falei, nossa, nunca mais vou perder a chave e tal. Muito bem. Por favor? Boa, ele está. Tá bom. Vou te abordar, me dá um tirozinho maroto. Cara, eu deveria ter saído aqui sem ter feito isso, né? Tá bom, peguei um Tirzo, que já é muito bem-vindo. O... Tiro Spectral. O Spectral Tirzo eu já tinha mesmo. Ah, esse engenho é bom, né, velho? Ele dá 10 de damage, gente. Isso é louco. Nem pera onde eu posso utilizar na próxima... No próximo turno, né? Sabe qual card que eu preciso pegar agora? Empress. Power. Interessante. Lava essa faca de novo. Tô achando que eu já vou trocar de trinket. Esse aqui já não tá me apetecendo mais. What? E como que eu ganhei? Só 0.50? What? Veio um Tirzo mó vagabundo ali, cara. E isso, que lixo. Bibliazinha? Eu vou tocar... Só pra eu... Ter o prazer. Nossa, eu achei que os caminhos iam se encontrar, velho, galera. De verdade. Tive esse sentimento. Achei a super passagem, sei lá como. Ok. Chave eu tenho bastante. Tudo muito certo, tá? Estoque. Loucura, irmão. Cara, como o mamá... É um item maneiro, né, velho? Deixa eu botar um monte de dinheiro. Opa. Opa. Ai. Isso aqui também não vai me fazer problema nenhum. Posso pegar todos. Isso aqui, galera. Tem algum trinket perdido aí? Alter Faith Penny. Beleza. Ai. Ai. Tá bom. Evil Up. Tá worse. Cara, a gente tá bem de dano. A gente tá relativamente bem de cheiros também. Tá vendo bem. Ok. Mas isso aqui... 5.30. So far, so good, boys. 100% chance de impacto. Jogo, não me decepciona. Não me decepciona, por favor. Como é que vai ser isso aqui? Tá bom. 0.50. Foi o máximo do máximo do máximo. Dark Matter. Ai, caramba. Por que que o Tirz não tá indo? Ele vai... Alguém vai dar uma resposta super... Super técnica aí nos comentários, tá? Mas é algo do gênero... É... Você vai aumentando... E aí, meio que vai estacando o damage. E quando você menos espera... Aumentado e estacado... E você precisa chegar até lá. Não sei, tá? Qual que é a resposta técnica da coisa. Mas é alguma coisa do gênero. O jogo vai aumentando pra mim. E eu... Por ventura, simplesmente... Preciso alcançar esse novo linear. É isso. Cara, eu queria qualquer coisa relacionada a luck. Eu nunca mais perco esse luck, tá? Liga. Então... Tá tranquilo, tá favorável. Please game! Vou lutar. Ok. Vambora. Boa forma de simplesmente dar o pinote. Ok. 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 9 minutos? 10 minutos? Holy shit, boys! Que isso, cara? Eu achei que a gente ia estar mais devagar. Caracas, não. Tomei demais. Moedinha. Sempre muito bem-vinda. Algo muito legal a se pegar seria Chaos. Nossa, como seria bom, velho. Mandar um Chaos aqui eu ia ficar muito satisfeito. Molde Heart. Molde Heart. Gosto bagarai, mas infelizmente... Não me serve. Estala Dourada e Loja, só lenda em jogo. Holy crap. Outra coisa que seria muito bom também, Member Card. Eu pego o Member Card e a gente vai pra Narnia, velho. Que gelo. PFF seria bom, hein? Isso aqui. Simplesmente Wonderful, galera. Simplesmente Wonderful. Cara, eu não vi que era Bad Guess. Mas eu tô com The Stars. A gente pode seguir rapidamente aí no próximo andar pra Sala Dourada e ser extremamente feliz. Caracas. Tomei de Cobus Leader, 10 de dano, 5.5 tiers. Bom demais. Ou... Eu vou fazer o seguinte. Vou segurar. A melhor coisa que eu faço. A coisa que eu faço é segurar isso aqui em uma hora. Vou arriscar. Sim, eu vou arriscar. É isso que eu vou arriscar. Só de Zoas, cara. Só pra ver qual é que é. Ai, o bagulho vai e cai daqui 3 segundos. Ai, meu Deus. O bagulho vai e cai daqui 3 segundos. O que? Que bom foi essa? Deixa ele ajudar. 4. 4 é bom, mas... Nem de perto é... Ih, ai fodeu. Eu já não sei pra onde mais eu preciso ir. Calma aí. Não tem caminho, beleza. O wrong way. Ele sobe e já não tem caminho mais também. Aqui. Não vou não, hein. Cara, uma sala difícil dessa? Eu acho que só da gente ter passado ali, deveria... Deveria me entregar... Uma carga. Fora a Democris. Com grana? O toque corra aqui sem grandes motivos, né? 14 minutos. Isaac! Isaac! Fora, tia. E você? Epífora também funciona super bem, cara. Vou subir Eu gosto mais do caminho Bacana, péssimo Mais ou menos Cara, não tem nada incrível? Vou rolar Mais ou menos, mais ou menos Mais uma vez nada incrível, vou rolar Sumiu aqui, sumiu aqui Sumiu aqui, meu Deus Vou pegar os dois Esse aqui a gente Deixa pra lá Cloud Shot Eye Legalzinho Cloud Speed Up Que delícia Como era infinita? Que não é tão infinita assim Aqui PH Jones Eu não vou precisar de Tantas mais bombas, né? Daqui pro final Vamos ver, galera Só dar o Pinot Ok Ok, ok Gostei do Compounding Bonus ali Funciona bem Caraca, que perigo, parceiro Desse mais rock, jogo Desse mais rock, jogo Hum Faca, cara Essa faca Na minha cabeça Me incomoda profundamente Mas é divertido Por risco é divertido, confesso Opa, opa, opa Olha o que me apareceu aqui O wallet Tá bom Tá bom 100% de chance de parto Você sabe o que? Um anjo Anjo Jogo Nossa, que delícia Que delícia Bird's eye Bird's Motherfucker Interessante, cara Porque assim, a rock bottom Ela não garante que você vai ficar overpower, tá? Tanto é que, assim, a gente tá bem e tal Mas muito provavelmente por algo que a gente já ficaria de qualquer forma Com ela ou não Porque eu peguei o whip burns Que realmente deixa tudo muito forte, né? Mas o triple A ali, o perfection Então Então Não foi necessariamente A rock bottom Que estranho isso, né? Nossa Meu Deus Gostem Ops Ops Eu tenho que ser aqui Não tô Subtraindo aqui A sua importância, não Mas ele não garante O teu overpower, né? Talvez você queira pegar só a Sei lá Só a brimstone Não pega mais nada Nome A sua É Na Nome B これ tú eu 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 Eita satanáss... Vem anjo, vem anjo! Meu deus... Por favor, game! Roll it! Uhuhuhu! De novo e de novo! Roll it! Ah, cara! Não vou pegar o... Não vou pegar o Trisagion não, vai! Vou deixar passar. Trisagion, ele é divertido, só que... Tô tão bem aqui com a minha build... Pô, foda que o livro agora ficou completamente inútil, né? What the hell? Milk! Paz! Que delícia, cara! O Pokémon não deixa tudo mais gostoso, é isso! Simples assim, rapaziada! O item simplesmente deixa tudo mais gostoso! Tem pra ninguém, né, velho? Tem um? Tem um? Tem um? Ah! Epífora! Se liga! Nossa, mas tudo veio muito bom, cara! Pegar isso aqui, pegar isso aqui também... Eu vou segurar o Tears... E eu vou ganhando mais Tears... E mais Tears... E mais Tears... E mais Tears... 11 de Tears... Meu Deus! Pegar esse aqui também... Tem ali mais uma transformaçãozinha... Ai, Deus amado! Ah, eu vou pegar o Mongo Baby... Vai que daqui a pouco eu não me transformo no Conjoined... Que melhor aí, né? Nossa! Vai atrasar, ó! Vai travar o jogo! Hum, gosto muito! Tá louco! Delícia! Ai, Deus! Sai Fly, minha parceira! Sai Fly! Vem esse range aqui, nunca mais perder ele, vai! Ops! Esse aqui não! Peraí! 3 itens! Ah, cara! Eu vou pegar pelo roleplay! Eu amo! Nossa, vou te falar que eu achei bem Paia! Ah! Vou te falar que eu achei bem sem graça! Que merda! Que triste! Vou até pegar esse aqui só de Zubazai! Ah! Bem melhor! Agora voltou a... A loucura! Agora voltou a loucura! Meu Deus do céu! Olha isso que delineira, cara! E aí, Câncer! Que gostoso! Que gostoso, velho! É a garantia de não fazer merda com a build! Esse é o Rock Bottom! O que ele faz com a gente! É isso que ele faz com a gente! do vídeo do canal. Primeiro abraço pra geral, valeu, falou, fui, tchau.